O Damião procurou a patrulha do consumidor com uma história que é difícil de acreditar. Por causa do erro de um cartório de Juazeiro do Norte, no Ceará, ele foi considerado morto quando tinha seis meses de idade. Minha irmã Gêmeos morreu, entendeu? Aí na hora do cartório lá foi dar baixa, deu baixa no meu nome e deixou ela viva e deu baixa no meu nome. De família humilde, Damião viveu até os 16 anos no Ceará, até que se mudou para São Paulo. Embarcou apenas com a certidão de nascimento, o único documento que tinha na época. Na capital paulista, tirou carteira de identidade e de trabalho. Conseguiu emprego, tudo parecia dar certo. E fui trabalhar na farmácia. Aí foi o que aconteceu. Perdi o documento tudo, né? Damião não sabia do erro. Não tinha ideia de que era considerado morto pela justiça. A surpresa veio em 2011, quando ele foi pedir a segunda via da certidão de nascimento no cartório do Ceará. O pai dele, que estava providenciando tudo, foi quem deu a notícia. Ele ligou de lá pra cá, né? Falou, ó, o seguinte, aqui tem um óbito de morto. Você tá morto. Entendeu? Você tá morto. Eu falei, o quê? Você tá morto. Você tá com um óbito de morto. E foi aí que a vida dele mudou de vez. Virou um pesadelo. É sofrido. Sofrido. Eu não posso trabalhar em nenhum canto. Entendeu? Eu não posso entrar em nenhum apartamento. Eu não posso entrar numa festa com a namorada. Eu não posso entrar em nenhum canto sem documento. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém nessa terra. Eu queria ser igual a vocês. Todo mundo. O meu sonho é ter meu documento, ter minha vida de volta. Porque isso não é vida, não. Com os documentos de nascimento, de óbito, além de um ofício do cartório de Juazeiro do Norte, reconhecendo o erro, a Patrulha do Consumidor entrou com um processo na justiça. Veja agora, ao vivo, no estúdio do Cidade Alerta, o desfecho dessa história. Continua aí, Damião. Está aí, Damião. Opa, continua. Está vivo o homem mesmo, hein? A gente, essa semana, correu atrás de achar o Damião, que estava difícil te encontrar aí, Damião. Com certeza, com certeza. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu a decisão judicial na tua mão ou você ainda não recebeu? Na minha mão ainda não, mas a advogada já passou para mim já, viu? A doutora Fernanda Amília, que trabalha comigo, a minha assessora, que cuidou desse caso. Já tinha uma outra advogada antes, mas já cuidou desse caso a partir do momento em que ela começou a trabalhar comigo. E foi difícil porque o juiz, doutor Fernando de Oliveira Domingos Ladeira, ele, no primeiro momento, ele não aceitou e não deu nada para o Damião, ou seja, o direito dele voltar a ser vivo. Não deu. Aí nós tivemos que recorrer da sentença. Foi feito um exame no IMESP com os irmãos dele para provar que o DNA dele batia com o dos irmãos e com o pai. Nossa, um transtorno. Subiu para o Tribunal de Justiça, desceu de novo e, finalmente, agora saiu a sentença aqui, que eu vou ler um trechinho só para vocês, para que vocês tenham ideia do que o juiz fala aqui. Olha, ele diz o seguinte, dá para fechar aqui? A colaborar a prova pericial produzida pelo IMESC, que é o Instituto de Medicina e Criminologia de São Paulo. Concluiu que Francisco Almeida Cícero Almeida, Daniel Almeida são filhos do mesmo pai biológico, bem como que a maternidade de Maria Naide, é Maria Naide o nome da tua mãe, não é? Isso, Maria Naide. Naide de Almeida, que não tem acento. Naide de Almeida. Então, ele também tinha, além de tudo, um erro na certidão de nascimento dele em relação ao nome da mãe. E aí, finalmente, o juiz julgou aqui, julga o procedente, em parte, os pedidos para determinar a retificação no assento de nascimento de Damião de Almeida, junto ao primeiro ofício de notas de Juazeiro do Norte, Ceará, livros tal, para a supressão do aludido registro de óbito, correção do nome da avó paterna no assento de nascimento e oficiar o registro civil, para que o registro civil tome as devidas providências. Portanto, essa parte vai ser, essas questões, inclusive junto à INSS, serão administrativas, nós vamos cuidar disso. Parabéns à doutora Fernanda Miller, que não deixou, não esmureceu com todas as dificuldades que a gente teve no judiciário. E, Damião, agora você está vivo de novo, homem? Ô, glória a Deus, hein, Celso? Rapaz, eu vou te falar, é o único homem que eu vim a ressuscitar uma pessoa na terra, viu? Até isso a Patrulha do Consumidor faz, viu? Até ressuscitar. Depois de Deus é você, viu, Celso? Eu quero te agradecer muito. Não, olha, esse é um trabalho da Record, né? Esse é um trabalho de utilidade pública que a gente faz aqui, e eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Record há tantos e tantos anos. Fui o primeiro contratado da Record. É, seu 001, né? É, quando o Bispo Macedo comprou a Record. Só um minuto, só um minuto. Se eu soubesse como eu, eu estou tão feliz, Celso, que já aconteceu de hoje que eu fiquei sabendo essa notícia, a felicidade minha, velho, acho que não vai acabar mais nunca, viu, Celso? Que bom, que bom. Mas também, você nasceu de novo, rapaz, como é que não vai ficar feliz? Olha, rapaz, olha. Ressuscitaram você. Você tem duas datas de nascimento. A da sentença é do dia 29 de 6 de 2023. Então, dia 29 de 6 de 2023, você começa a comemorar também, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comemorar com você, a gente vai fazer lá, aqui na produção, eu vou pedir para a produção chamar, trazer um bolinho para você, nós vamos cantar parabéns para você e vamos mostrar para o pessoal aqui. Eu vou sim, viu? Eu vou sim. Eu vou com maior felicidade, viu, Celso? Que bom, tá bom. Não é bom ver gente feliz assim, né? Parabéns, viu, Damião? Você foi até o final, você ficou muito zangado durante muito tempo, a gente estava fazendo tudo o que a gente podia, mas a justiça, infelizmente, é amorosa, mas finalmente você está vivo de novo e com toda a documentação. E aí, quando você tiver com os documentos na mão, a gente vai mostrar para o pessoal que você é o Damião, tá bom? Celso, eu quero agradecer a sua produção, viu? A sua produção foi a melhor do mundo, viu, cara? Que bacana. Quero agradecer aí a Record, a todos vocês, velho, que ficou nessa luta comigo, rapaz. Eu sabia que um dia eu ia sair dessa, viu? Que bom, e já saiu, e já saiu. Agora você pode dizer para a sua família, inclusive, olha, o problema com a esposa dele, como é que ele ia casar se ele era morto? Não é? A mulher já ia começar o relacionamento viúva, aí não ia ter jeito, entendeu? E ela me fala assim, como é que eu vou casar com o senhor, Damião? Eu digo, um dia mais casa, viu? Agora vocês podem casar, agora você tem documento, vocês vão poder casar. Que Deus abençoe você, viu? Obrigado, viu, Celso? Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.